Fala pessoal, Dr. Toulis Perbi. Hoje o mito me deixa muito, muito, muito nervoso. Pessoas com problema no coração não podem fazer exercício físico? Gente, isso é um mito, mas um mito absurdo. As pessoas que têm problema no coração, elas devem fazer o exercício físico. É diferente, não é que não podem, elas devem fazer. Claro que com todo o cuidado possível, com toda a avaliação médica por trás, com um cardiologista orientando, com um educador físico, com um profissional de reabilitação, enfim, dentro de um contexto de segurança, só tem benefício. O paciente que faz exercício físico após um evento cardiovascular, um paciente que tem insuficiência cardíaca ou um paciente que já infartou, ele deve sim fazer exercício físico, porque esse exercício físico traz aumento da sobrevida, redução da mortalidade, aumento da qualidade de vida, aumento da fração de digestão, redução de evento cardiovascular. Então é fundamental, se você tem problema no coração, passar por uma avaliação médica antes procurar a orientação para fazer um exercício físico, mas sim, nunca deixar de fazer. Tem muito paciente que já sofreu ou que tem algum problema e que fala que é cardíaco e não pode fazer exercício. Gente, isso é mito, parem com isso, beleza? Hashtag quero ter um forte coração, até o próximo mito. Tchau.